Música Partido conto, oficialmente, sai Rússia e coligação foi a MPI. Música Demonstrante Siraiha Libanon, Halo Asang Sunumos, Bangkubalu. Música Bem-vindo ao meu reportagem nacional e internacional, a moto com a Luciana Verdial. Itaú, Informação Nacional. Paciente recuperado do Centro de Saúde Veracruz, atingi em Zemana em Sanolo Resinem. Atualmente, paciente positivo com o Covid-19 em Sanolo Resinrua. Tua irmã e declaração oficial do portavoz do Covid-19 em Sanolo Resinem, Sérgio Lobo, e na quinta-feira, semana-ném. Tua irmã e declaração oficial do Centro de Saúde Veracruz. Caso negativo, a moto atusat, tolunuracinlima, por isso a gente atusat, tolunuracinlima, por isso a gente atusat, tolunuracinlima. Um hita é a casa, caso negativo, barata, um si, você amostra, não é, pode ser hotel surprise, mas tudo, um colega enfermeiro, enfermeiro, bem positivo, nem a família, depois pessoal de saúde, balu, balu, nem bem, colega, nem colega, bem mora, se dá, não é, vamos, você, maluco, se não é, quarentena, ia, hotel, hotel escar. Tendo-se menos, tido-se, né, hotur, limpa clinician, quarentena. Maluco se não be sem resulting, não é, que alguns outros encarados, isso a gente atusat, de Natas Dinas não é, não é, Center now. Tendo-se menos assim que karentena, agora a gente atusat, não é o coce, não é, isso a gente atusat, tolunuracinlima. A gente atusat, não é, você vai ter, vai ter, vai ter, vai ter agora. o MNB o MNB tem um o MNB o MNB o MNB o MNB o MNB e a quarentena se a mudou a 14 a 0 total MNB no ano no ano se há se quarentena e-requenida atu situ e-requenida o número 5 oi e-tá mané lima número 6 até o número 5 seja mais aí se quarentena lima número 6 a 2 se está está estando a 1 o hotel 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 O Ministério da Saúde e a Organização da Saúde Mundial se dá o que recomenda a todos os equipamentos de desinfetar e refletir em público também as facilidades de saúde. A gente aproveita a oportunidade de fazer desinfecção. A gente tem que falar com o colega Balu que usam a desinfetar, spray, desinfecção com a careta e a gente também recomenda. Agora, a instituição recomenda a desinfecção. A desinfecção é a facilidade de saúde. A gente tem que fazer o paciente, e a paciente de quarto lara, a gente tem que fazer desinfecção e utilidade. Com desinfecção, primeiro, é o infectivo, até o nível OV, o coronavírus. Segundo, desinfecção é o produto químico, produto químico é tóxico, é o veneno, é o estrago. Também é o aconselho é a desinfecção e o impacto em público que sejam e lhe 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 amanheçam. Reportagem TVE Primeiro-ministro Tauro Matanruac, se é a localista F1, membro-governo da Presidente República Francisco Guterres Luolo, tempo para a Tuximo Posse, o de completa membro-governo F1, o oitavo governo constitucional. Declaração, que o primeiro-ministro Tauro Matanruac foi ao encontro semanal com o Presidente República Francisco Guterres Luolo e o Palácio Presidencial Bairro Pité, de quinta-feira, semana. Se o governo explica, listou-se o membro-governo que sejam e sejam e sejam e sejam e sejam e sejam. Listou-se o oitavo governo constitucional que sejam e sejam e sejam e sejam e sejam e sejam e sejam. No Fretelina, em Lima, composto o Rússi Zúlio Sarmento, alias Metamali, do Ministro Antigos Competentes, Odete Maria Freitas Belo, do Ministro Saúde, Manuel Vón, do Ministro Turismo e Comércio na Indústria, Inácia Terceira, do Vice-Ministro Turismo e Comércio na Indústria, Faustino do Cardoso, do Ministro Estatal, Fernando Ranzan, do Ministro Finanças. Informo-se o silêncio. O governo acaba completamente em membros do governo. E o tempo do governo é o seu silêncio, o seu presidente da república, para o posse. Também o governo é o que sejam e 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 sejam. Então, o cara completa, está enrolaida. Não, preenche o direito, o vaga, se não é o que falta. Eu sei, vou tirar o único quando o governo toma posse, já não é em si, mas que o silêncio o presidente lá for posse. E o candidato vai se pedir, ainda vai se pedir, resta, mas que o senhor vai se pedir. Não, é o primeiro que o senhor não vai se pedir. E o senhor vai ministro Antigos Combatentes, mas que o senhor metamálico. Vai ministro da Saúde, mas que o senhor odete Maria Freitas, mas que o senhor não vai ser o caminho. Vai vice-ministra turismo comércio e indústria senhora inácia teixeira da ministra estatal ministro finance ministro finanças financeiro na zona jane e mei não sei como é que não é membro oitavo governo constitucional com o partido cnrt e beato resigna o primeiro-ministro da Urtaur Matanruak, HTTN. Eu informo o assunto todo, primeiro com o estado de emergência, que eu sei como o governo aprova o decreto do governo da implementação do estado de emergência e o decreto de alterações do Itoan. E a alteração é o que ele viu com a barra de transportes públicos. E não me autoriza para taxir lá, microeliteira ver lá, bisbele lá, mas bem, o Ministério do Transporte e da Comunicação se estabelece a regra para ser cumprido. Segundo, que a mostra ao artigo, quando vai penalizações, se mal a cumpre, se é penalizações. É a primeira questão, quando vai estar em emergência. Segundo, quando vai preparar as medidas que minimizam o impacto. O governo aprova o projeto de decreto-lei para a implementação do estado de emergência e a alteração com a autorização do transporte público do La Pazzeiros Halal Filafale Operação. O governo aprova o decreto do La Pazzeiros Halal Filafale Operação. O governo aprova o decreto do governo da implementação do estado de emergência e o decreto halal alterações do Itoan. E a alteração é o que ele viu com a barra de transportes públicos. O ministério do transporte e da comunicação se estabelece a regra para ser cumprido. Segundo, que a mostra ao artigo, quando vai penalizações, se mal a cumpre, se é penalizações. O governo nos prepara uma medida sobre minimizar o impacto econômico, social e a população de morris. Também impacta o seu implementação do estado de emergência para a prevenção da pandemia surto do Covid-19. O governo, a oferta do Estado de emergência, se é penalizações do Itoan. O governo, 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 o governo. O governo, 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 o governo a conferência em prensa quinta-feira e a residência de Manleuana dele. O Conselheiro Máximo Partido Conto, José Agustino, não mori bucar-há-tete com o princípio de assegurar o governo em base de idade. Ele deixou-se de dar um oitavo governo se existe na fatin liderança que se torna o matem-rua e se torna o recinto. Oitavo governo se existe na fatinidade. Oitavo governo partem-nos com o Partido Mundial do Brasil. E o presidente do Partido Máximo Partido assume cargo nesse membro do governo, ministro Associação. Então nós vamos nos sentar e todos dizemos lá hoje mais o seu político. Dizemos mais o presidente do Brasil. O presidente foi feio de novo e não vai estar no futuro, a torneira oitavo governo do I-23. Mas a partir do momento nós estamos no momento de levar o orçamento zerado e a favor mas a gente tem que assegurar oitavo governo no nosso remate. Ainda não, eu vou falar de Zyankatá, quando saibam-se aliados e não bebem, para a forma de ser mão-se-nã. Mão-se-nã é o respeito, 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 é o respeito. Então, é o respeito. Mas nós, é o respeito, é o respeito, é o respeito, é o respeito. Mas aqui, na frente, saibam-se aliados e todos se decidiram me ajudo. Más que, junto ao Saiu-se coligar a FOM-AMP, mantém o Cadeira Lima, saibam a oposição da Rua Rua Nulo, recintos. Se o Saiu-se coligar a FOM-AMP não é mais o que vai partir. Isso é oitavo governo, Coationprochen, como o presidente de together o deputado de governos no ano, lá no estava judgmental, o caso de salva a primeira imposta que saiu o presidência lá no orchestro, o país da oposição Kerry nos casara no demaw 쪽, o país da... , pois eles não precisam fazer a salão porque eles já estão todos os que são eles não precisam de outra ordem e se não precisam de todo ocesso porque eles muito precisam de um dia isso é o que eles sejam e eles vão com que eles moram se achar que eles não acompanham mas se eles não entendam o governo porque vocês podem dizer, parabéns por que eles possam Segundo o 8º Governo de Itanê, a liderança foi se montou em Matarroa, atropeou o IH23. A Grécia foi a repartida, senhora Maria Alcatele, com o apoio do 8º Governo. Itanê falou parabéns. Lá significa que o senador vai repartir. O senador vai repartir. O senador vai repartir. Nós consideramos a situação política. O senador vai repartir. O senador vai repartir. O senador vai repartir. A Associação Jornalista Timor-Lossais, a conferência de imprensa com o nabais durante a rua, O senador vai repartir. O senador vai repartir. para o assunto público. No caso de portação na infração, o caso de regra de estado de emergência é objeto meio importante para o público que tem. Além disso, a propagação da Covid-19 recensemos, precisa jornalista e papel para cobertura para contribuir a informação para o público. Quando o caso de ato jornalista e a fronteira, deixam o Provedor Direitos Humanos na Justiça PDHC mudar a entidade independente estado e a atual investigação no Bakazune. Associação jornalista Timor-Lorosair que declara que a jornalismo principal é que promove e defende interesse humana. Isso inclui vida humana para o Timor-Leste e que é a ameaçada por causa da Covid-19. Associação vida humana para o público que tem o interesse público e o interesse é que, para mim, deve sair fócus jornalista que a mídia nem a tercobre. Associação, nesse caso de portação, não inflação na solo regra estado de emergência nem a acesso ao espaço público nem a darmos ângulo que a engel notícia da mídia que a jornalista a foca pode recorrer para a informação e a contexto de propagação da Covid-19. Ato impedimento no violação nem a cidadão implementa o regra lockdown. Basicamente, no valor que a mídia é que a gente não inflação a jornalista Timor-Leste que a organização que a jornalista Timor-Leste que a gente não inflação que a gente tem que permane. Ida, condena makas a violência que a forma saída a jornalista que a mídia e a país que a gente não adorá a tentação no ameaça do jornalismo liberdade de imprensa no liberdade expressão nem a concessão que a gente garante. Rua, lamenta o ato EMA que o grupo irresponsável da União nem a dar tenta manipular vídeo que o fato do jornalismo que a gente não a publicação viral na plataforma mídia social com a conclusão cedo na sala da jornalista. que o jornalismo 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 podem ser uma coisa a partir do caso a partir do caso, a partir do caso, a partir do caso para ser uma solução ou nos processos legais ou nos emocionantes de fazer a camada semelhança dizer que se você torna a cobertura ou se torna a cobertura, que seja a cobertura mas também o interesse de compreender a comunicação social e atentam aos jornalistas? Nós, AZT, fazemos direitamente para fazer a comunicação social. Para fazer a comunicação social, os jornalistas precisam de reflexão. Então, nós podemos fazer a comunicação social e atentá-los para fazer a comunicação social. Nós podemos fazer o vídeo e o áudio para fazer o público. Então, o cinema que nós realizamos a conferência da imprensa, porque não temos nenhum, e principalmente todos os jornalistas precisam de reflexão. Os jornalistas precisam de reflexão. Os horário situam o que mesmo, nós estamos fazendo o que já faz o que já faz o que já faz o que já faz. Então, o Timor-Leste, a presse União, a faz um encontro com o presidente de pariu de prensa, versículo Guterres, no darmão para jornalista Timor-Oan a condenar-se a violência ou forma saída de todos os jornalistas do país. Também a atitude ameaça o jornalismo, o secretário geral do P.O. Horacio Boateten do P.O. lamenta o ato de violência. Também o P.O. pronto defende jornalistas. Porém, há três jovens que estão em casa do P.O. e que estão na cidade de Porto Ciena. Nessa organização maior de jornalistas tem que só em casa do ZD. Também tem que fazer a discussão depois de sair do ZD, tem que fazer o terreno Eu sou diretamente com os colegas jornalistas, e depois vou fazer uma boa informação para o meu colega. Acontece para mim e para mim. Afinal, eu tenho que ouvir o Conselho de Imprensa. Eu tenho que fazer o Conselho de Imprensa com a posição da União. Primeiro, tenho que lamentar que isso acontece. Eu tenho que falar com um jornalista, e depois, eu tenho que falar com um jornalista. Eu tenho que falar com um membro que eu tenho que falar com o Conselho de Imprensa. Eu tenho que falar com o Conselho de Imprensa. Reportagem TVE. Grupo Mobilização e Apoio Humanitário. Halao ação com solidaridade. Para a família que vive lá em Sira, Nebes, Menos e Ihan. Durante a situação em estado de emergência, relacionada com a pandemia sobre a Covid-19. E a quinta-feira, semana-feira, o Grupo Mobilização e Apoio Humanitário. Halao ação com qualidade para a família que vive lá em Sira. A família que vive lá em Sira. Familia que vive nania também. Halao ação com gente Brud kabul pute, A aldeia Morris Badaman. Scogo Kumoro Beto Aldeia Anemfuyik. Aldeia quarta da setembra. Dormitorio Estudes Universitários de Mւsul Ambeno. Halao a aldeia Morris Fona. Háaão com gente呀 embornos , como alguns estudantes em Nengualластes heróis. Voluntário Grupo Mobilização Apoio Humanitário Alberto Carvalho Rosso Gatetan, maternidade básica em Mãe Xuxi Timorão Sira, em que a solidariedade e ajuda a Máluk na família Sira, em que é preciso. Apoio Humanitário Alberto Carvalho Rosso Gatetan, maternidade básica em Mãe Xuxi Timorão Sira, então a informação é que quando o grupo responde a mensagem, estamos publicando o grupo selo, serviçando o grupo selo, para completar a Máluk, então eles ajudaram. Depois, os colegas de Mãe Xuxi Timorão Sira, em 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 Mãe Xuxi Timorão Sira, zedrinho de Mãe Xuxi Timorão Sira, em Mãe Xuxi Timorão Sira, foi estabelece Ixiasabar Semanucotu. Há muito que manda em atosida lima nula racine. Grupo Kikwangi Dané não era um grupo de mobilização de apoio comunitário. Foi uma que estabelece Ixiasabar Semanucotu. Grupo Idané consegue halibur voluntário quase em atosida lima nula. Então tenho um colega voluntário que contribui em energia, em tempo, em material. E o grupo Idané moviliza o salão para ir a vida. A gente contribui em atosida. E depois distribui o salão para ir a presidência. Também sair da minha filha, da minha filha. E a fatiga é sensível de amor de sebe da minha filha. Posto administrativo do Anleixo, João Carvalho, agradece para Toulon o grupo de mobilização de apoio humanitário. do Anleixo, do Anleixo, O Brasil é um país que está de se tornar. Nesse cidade básico, se oferece para a Bidláxida, a Maka Fós, Supermí, Minas, Maxin e bebidas. Grupo Nesse continua a fazer uma relação de solidariedade com a família de Bidláxida e identificada. Reportagem TVA. Implementação do Estado Emergencia HALOC Comunidade no Estudante Sira, preocupa a TV Estamba Labelê HALOC Atividade Basira em Mouris, no meio do sub-governo ato apoio necessidade básico, turma e tarona comunidade no Estudante Sira em Hanoi. Estamos bobadas no Estudante Sira se escondille, students se dedicou os jetztos famos, A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou a Rinseluk, representante Antigos Resistência Grupo Juventude Lorico Aventure, de novo tempo, reafirma Grupo Asaun Solidaridade para continuar a fazer com a família Gritla Aksira. Eu sou a Rinseluk, representante Antigos Resistência Grupo Asaun Solidaridade para continuar a fazer com a família Gritla Aksira. Eu sou a Rinseluk, representante Antigos Resistência Grupo Asaun Solidaridade para continuar a fazer com a família Gritla Aksira. Eu sou a Rinseluk, representante Antigos Resistência Grupo Asaun Solidaridade para continuar a fazer com a família Gritla Aksira. Eu sou a Rinseluk, representante Antigos Resistência Grupo Asaun Solidaridade para continuar a fazer com a família Gritla Aksira. Eu sou a Rinseluk, representante Antigos Resistência Grupo Asaun Solidaridade para continuar a fazer com a família Gritla Aksira. Eu sou a Rinseluk, representante Antigos Resistência Grupo Asaun Solidaridade para continuar a fazer com a família Gritla Aksira. Eu sou a Rinseluk, representante Antigos Resistência Grupo Asaun Solidaridade para continuar a fazer com a família Gritla Aksira. Eu sou a Rinseluk, representante Antigos Resistência Grupo Asaun Solidaridade para continuar a fazer com a família Gritla Aksira. Eu sou a Rinseluk, representante Antigos Resistência Grupo Asaun Solidaridade para continuar a fazer com a família Gritla Aksira. Eu sou a Rinseluk, apresentante Antigos Resistência Grupo Asaun Solidar Australia para incorpore experience com a família Gritla Aksira. Eu sou a Rinseluk, representante Antigos Resistência Grupo Asaun Solidaridade paraign ir intoiferir algumas cções Janais Gritla Aksira. que estão sendo recensados com o número 2. E a testa que nós temos que fazer 555 e que nós temos que fazer uma vacina e que nós temos que fazer 555 e que nós temos que fazer um placebo. Doutora, nós temos que atender pacientes de coronavírus em New York, que é que nós temos que fazer isso. A turma é que nós temos que fazer um doutor Unidade de Emergencia Hospital New York em Nihela Fatin, Carlos Vila, Virgínia. Porta Voz Polícia Carlotes Vila, Polícia Tokedas, Ihe Fatin Acontecemento, bem-he-semos informações dos médicos domingos de liubar. Mas bem, todos os médicos já conseguem salvar a vida. Mas também, Iaman, Nihuan Feto sempre faz o condição oin-oin dos pacientes de coronavírus em seu serviço e a linha frente. Eu sou a Luciana Verdial, a Cezana, o Cita Boa Serna Futarouen e até a próxima.